Tem um monte de coisa aqui, só pra mostrar a minha satisfação. Eu acho que vocês, realmente, ar-condicionado é um luxo que talvez não seja necessário pra formação de nenhum atleta. Agora, eu joguei no Vasco da Gama em 2002, tá? Passei lá três meses da minha vida, morei dentro de São Januário, e eu morava com um rato desse tamanho. Morava com um barato. Qual o ano que você morou lá? 2002. E tinha rato? Sim, senhor. Você tá com a tua visão deturpada. Eu, sinceramente, gostaria de ter ido embora. Porque eu ouvi, ouvi, o que eu ouvi aqui, primeiro, é uma ofensa gravíssima a uma instituição centenária que tem produzido... Não produziu Paulo André, não. O Vasco formou, não foi Paulo André, não. Eu faço uma relação aqui pra vocês, de Romário e de Mundo, eu faço uma relação de uma centena de jogadores que não tem nada a ver com o Paulo André. Não veio ele aqui sem referência. Eu tenho, eu tenho, de futebol, o que ele não tem de idade. De administração de futebol, o que ele não tem de idade. Pra ele sentar aqui e dizer que teve uma oportunidade rara, rara. Que é uma oportunidade rara. Que não pode ser pra todos. Tem uma oportunidade rara. De ir pra uma divisão de base do Vasco. Que tá comentando que ele encontrou rato. Ele nunca viu rato. Ele vê rato na praia. Ele vê rato na casa dele. Ele vê rato em qualquer lugar. Pode ser eventual. Agora, dizer que teve mal tratamento no Vasco, impossível. Porque 2002 era a minha época. Se ele viu rato, é que ele tá acostumado. É que ele, acho que viajou pra Europa e na Europa não tem rato. Na Europa não deve ter rato, na Europa não deve ter barata. Deve ser um negócio desse que existe, que é normal. Agora, partir pra esse tipo de ofensa a uma instituição, e que sabe que eu aqui, que represento a instituição, que toquei na grande ferida. Esse discurso agora é demagógico. Eles não querem saber daqueles que sofrem. Não. Eles querem saber de resolver o problema lá em cima. Menos jogos pra menos jogos. Agora, eles não querem saber de mais jogos, pra quem não joga nada. Pra quem não tem oportunidade de jogar. De promover isso. Eles não querem saber dos 90%. Vocês fizeram uma conta? Vocês pensaram, eu falei aqui. Vocês fizeram uma conta? Botem o salário de mil reais. O salário de mil reais. Que não é o que a maioria ganha. Mil reais. Durante um ano, são 12 mil reais. Um ano, 12 mil reais. Pra chegar a um milhão de reais, são mais de 80 anos. 80, 80 anos. Que ganha um cidadão no mês. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa.